Mas o riachinho está bonito Filé demais Se ela passar aqui, ela ver essas piabas aqui Ela vai querer pegar também Olha o riachinho do sertão Correndo a água Riachinho do sertão Bora, bora Botei a mão na frente da cama Olha lá, mentiu Tocando jeguinha ali Bora, bora Agora o cara subiu com a peneira ali acima Você pega as piabinhas aí, viu Tinez Poxa, mas vai que tem um peixe grande Numa loca dessa daí Se tiver piabas, vai outro peixe grande Sabia não, hein? Aí, aqui mesmo tem bastante piaba Já andei muito aqui nesse riacho Aqui era seco, esturricado Eu com a espingarda Veio caçando passarinho aqui Uma vez eu quase morri aqui, velho Eu gostava de deixar a espingarda Carregar a espingarda com a espuleta Esse dia eu deixei a espingarda armada E fui carregar Quando eu saí com a espingarda Foi a sorte Mas eu tomei uma queda Que a espingarda Deu um Soltou O gatilho disparou Bem no meio do meu bucho Deu sorte que não tinha espuleta Hoje eu estava enterrado Foi Deus mesmo Foi aqui sim, ô Quase Quase o velho louco Não estava aqui para contar a história Aquilo aí é mangueira, Tinez? Ah, é jogar água para onde aí, será? Ah, rapaz Está a hora Viajão Fartura de água no sertão Graças a Deus Quem que estou? Quem que estou? Que estou morreu, meu Deus do céu Está aí de boa E sossegadinho dentro É, Tinez Essas mulheres não vão conseguir acompanhar nós Nessa carreira que você vai não Vamos Ficar lá